Vem, vem, tá começando a inauguração, hein? Declarar inaugurado este importante melhoramento público para a nossa cidade. O Orelhão Azul é com a voz embargada pela emoção. O Orelhão Azul, um verdadeiro posto telefônico para interurbanos. Nacionais! Aperto 24 horas por dia, todos os dias. Sábados, domingos e feriados. Sem descanso! O Orelhão Azul, a sua praça, a sua rua, a sua esquina. A nossa parceria! Falando para o país inteiro. É só meter a ficha! Aplausos Obrigado.